O que é que a Baiana tem? O que é que a Baiana tem? Tem torço de seda, tem Tem brinco de ouro, tem Tem corrente de ouro, tem Tem pano da costa, tem Tem fada rampada, tem Pulseira de ouro, tem Tem saia encomada, tem Tem santalha enfeitada, tem E tem graça como ninguém O que é que a Baiana tem? O que é que a Baiana tem? Como ela requebra bem O que é que a Baiana tem? O que é que a Baiana tem? Quando você se requebrar, caia por cima de mim Caia por cima de mim Caia por em cima de mim O que é que a Baiana tem? O que é que a Baiana tem? Mas o que é que a Baiana tem? 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 Sem pano da costa, tem, sem bata vendada, tem Mudeira de ouro, tem, sem fly espumada, tem, sandália enfeitada, tem Só vai no bóquim quem tem O que é que a baiana tem, o que é que a baiana tem Só vai no bóquim quem tem O que é que a baiana tem, o que é que a baiana tem O que é que a baiana tem, o que é que a baiana tem Que vai no bóquim quem tem Hoje não vai no bóquim O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Só vai no bóquio quem tem O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Só vai no bóquio quem tem O que é que a baiana tem? O rosário de ouro, uma pola da China O que não tem balanjandã, o que não tem balanjandã O que é que a baiana tem?